Finalmente resolvi começar o nosso modo carreira jogador no FIFA 23, vem comigo galera! Já deixa o like, se inscreva no canal. O time escolhido foi esse aqui, o Swain City, da segunda divisão do campeonato inglês, a EFL Championship e seguinte, a história deles para quem não conhece. Conhecido antigamente como Swansea Town, foi fundado em 1912 e alcançou a Futebol League em 1921. Disputa atualmente a segunda divisão na Inglaterra. Em 2003, o Swain City conseguiu se manter no Futebol League graças a uma vitória sobre o Hull City no último dia da temporada. Oito anos depois, o time conquistou o acesso à Premier League. Bom, esse é o nosso time, nós somos ponta esquerda e vamos lá, vamos ver qual vai ser a história do Lucas aqui no modo carreira do FIFA 23, modo carreira jogador. Vamos jogar no nível lendário, botei aqui cinco minutos da partida, mas posso mudar isso mais pra frente, diminuindo ou aumentando. Moeda vai ser euros, vai ter competições europeias, obviamente. Vou botar rigidez nas negociações inflexível, pra não ter aquela zona de jogador mudando de time, tipo, Manchester City contratando todo mundo. Enfim, vocês estão ligados. Então pra deixar uma paradinha mais difícil, eu vou deixar aqui inflexível, né? Pros times terem mais dificuldade pra contratar. E também vamos deixar desabilitada a janela de transferência já no começo da carreira. Primeira janela ali que começa o modo carreira vai estar desabilitado, beleza? Senhoras e senhores. Vamos ver se vai aparecer já o homem aqui, tá? Então tá rolando treinamento no Swing City. Certo, pessoal, podem chegar. Vocês perceberam que tem gente nova por aqui. Hoje eles começam a jornada rumo à equipe titular. Esse é o homem. Agora esse caminho pode ser longo. Vamos dar as boas-vindas, tá bom? Maravilha. Beleza, boas-vindas. Cara, quando eu tava montando o jogador, não tem nada a ver comigo, tá? Só tem meu nome mesmo. Eu juro que eu tinha botado o cabelo de outra cor, mas saiu dessa agora que eu tô vendo aqui, né? Mas lá no menu de guitarra tava bem mais escuro o cabelo. Enfim, quem é o nosso jogador então, né? Ele se chama Lucas Cordeiro, não é mesmo? Tá? Ele é ponto esquerda. E se liga que as qualidades dele inicial. Aqui, posição ataque, como eu falei, ponto esquerda, tem 1,80m, 70kg e a perna direita dele é boa. Ele é brasileiro e a gente vai tentar disputar a vaga ali futuramente com o Vini Jr. na ponta esquerda da seleção, tá? A minha ideia era ser o novo Neymar. Não sei se a gente vai conseguir. Então assim, estamos completamente cru ainda. Não desbloqueei nada. É o início de tudo aqui com vocês. E espero aí que a gente consiga fazer uma jornada super legal. Já se inscreva no canal pra você não perder nada. Ative o sininho e deixa muito like, rapaziada. E quem vai perguntar, Lucas, acabou o Rumo ao Estrelato? Não, não, não. A série do Rumo ao Estrelato não acabou ainda. A gente vai fazer ela ainda. Fiquem ligados. Deve rolar um vídeo aí, provavelmente, final de semana. Outras informações. Somos, eu e vocês, controlando ele aqui, brasileiro, tá? Como eu falei, o novo Neymar. Então, é um jovem brasileiro que fez a base lá na Inglaterra. Diferente, diferente, né? Se bem que hoje em dia tem bastante jogadores que saem daqui bem novinho. Quer dizer, daí do Brasil bem novinho e vão pra Europa. E fazem base nos times aí gigantescos da Europa. Nosso caso aqui foi o Swain City. Nasceu em 2004, é muito novo. E pra quem quer saber como tá a aparência dele, tá aí. Tá aí o homem, ó. Falei, aqui o cabelo parece mais escuro. Ah, inclusive, ele é considerado uma boa promessa. Então, ele já tem um patrocínio da Nike. E essa é a chuteira escolhida aí pro início da série. Bom, já tem que fazer essas atividades. Agora, no modo carreira jogador, tem várias paradinhas pra fazer, né? A gente não tem grana, tá? Não temos grana, então eu não consigo comprar nada daqui. Tô vendo que tem várias coisas pra gente comprar, mas eu estou zerado. Porém, eu tenho que fazer aqui, ó. Cumprimente os colegas de equipe, né? Então, podemos deixar claro que você está pronto. Motivos, companheiros. O trabalho duro começa hoje. A gente vai ganhar 20 pontos de diligente. Isso aqui a gente ganha alma do time. Isso aqui é rebelde. Não, vamos começar trabalhando, né? Trabalho duro pra conquistar o nosso espaço. A gente subiu pro dia um profissional agora do Swain City. Então, tem muita coisa pra fazer aqui. Então, trabalho duro é o que tem que ser. A respeito do nosso time, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vai participar do campeonato internacional, da Copa Internacional Europeia, né? O campeonato de pré-temporada. Tem alguns times aqui interessantes, como vocês estão vendo ali, o Racing Club. Pro nosso nível, né, gente? Pro nível aqui do Swain City, é claro. A Arouca eu não conheço. Sparta Rotterdam também não conheço. E, claro, o nosso maior sonho é conseguir chegar na Premier League. Seja subindo com o Swain City ou talvez em uma proposta aí lá no próximo ano. Seria interessante pegar uma proposta de Premier League ou então outra liga grande da Europa. Vamos ver o que vai rolar aqui. Vai ter Emirates Cup, Carabao Cup e Campeonato Europeu no início não. Mas a gente vai chegar lá um dia. E, bom, vamos conhecer o nosso time. Eu vou ver quem é o melhor do time aqui pro overall. Ó, o Grimes tem 73, é meio campo central. E, pro meu azar, Patterson. Ou Payterson. Enfim, tem o Wally, né? Patterson. Ele tem 72 e ele é ponto esquerdo. Esse cara aí vai brigar com a gente por posição. Ele é o titular, já tem 30 anos. E ele tem um overall alto, né? 72 é o segundo maior do time. Só abaixo aí de Piroi e Grimes. Grimes, inclusive, é o capitão. Aqui está o Lucas, né? Pode ir muito longe. 68 overall. Não estamos na distância muito grande, não. Dá pra alcançar ele logo em seguida aí, se a gente conseguir evoluir. O mais, ou os mais novos do elenco aí, são três jogadores. Lucas, Lloyd e Cotterill. Os três com 17 anos. Claramente, a gente tem o maior overall, 68. E depois vem aqui um jogador de 18. Outros de 19, 20. Até que tem um elenco bem variado, né? Com bastante jogadores de todas as faixas de idade. É separado, ó. Vai até no 33. Não é um elenco tão velho, não, mano. Só tem três caras acima de 30. O Patterson, o Eilen aqui e o Nauton. Bom, início de série é muita coisinha pra ver, muita coisa pra fazer. Então, vamos tendo paciência, porque agora a gente tem que treinar, rapaziada. A gente joga de ponta. Eu quero melhorar aqui, com certeza, a minha condução, velocidade, se possível. Agora que eu vi que tem treinamento também por personalidade, né? Diligente, rebelde. Isso eu não tinha visto, não. Botei três treinos pra gente fazer aqui. Corrida para indicadores, vence e cruze e condução e finalização. Vamos lá. Bora lá, bora lá. O jogador é lentão ainda, mano. Isso aqui dá pra conseguir uma nota A, né? Acho que dá pra... Acho que rola, né? Eu escureci o cabelo dele, tá, gente? Eu não mostrei pra vocês, mas acabei escurecendo, porque essa era a minha ideia de cabelo. Não era tão claro, não. Bora. Acho que eu tô muito lento, mano. Bora. Dá uma corridinha. Boa. Ué. Ah, era pro outro lado. Que burro, mano. Fiquei olhando já porque... Ah, deu espetacular. Então tá ótimo. Só vamos. Próximo exercício. Vence a marcação, cruze a bola dentro da zona de destaque. A zona mudará de posição a cada rodada. Beleza. Vamos lá. Não consegui vencer a marcação claramente, né? O cara fechou bem, mano. E o meu jogador ainda não é tão habilidoso. Vou tirar esse cara... Boa. Aí, foi bom. Ah, mas também aí o cara lá tem que fazer... Aí, tem ninguém... Bom, eu consegui cruzar. Esse vai ser difícil, hein? Boa. Cara, imagina se eu tô num time grande. Por exemplo, um Liverpool da vida. E quem tá me marcando aqui é o Robertson. Aí eu tava lascado. Por isso que foi bom ter vindo pra um time menor. Um atacante lá tem que se posicionar melhor, pô. Perdi a bola. Cara, esse aqui vai ser muito tenso. Pô, bola. Aí. Ué, não valeu? Nossa senhora. Aí. Jogadaça. O cara me dando espaço pra eu cruzar, mano. Aí, acertamos. Nossa, quase. Finalmente. Boa. Aí, mano. O atacante lá fica... Ele não seleciona. Quando eu mando a bola na área. Às vezes eu seleciono. Às vezes não. Linda. Linda, linda, linda. O cara ficando marcando aqui. Sai fora. Ah, mas eu vou te driblar. Boa. Nossa, se faz. Dá uma voltinha aqui. Boa. Dá uma rodadinha atrás. Linda jogada. Ah, mano. Tentei uma canetinha. Tentei uma canetinha e não deu. Não deu. Caramba. Olha a minha pontuação. Eu vou tentar aqui de novo, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Acabei de terminar aquele outro treino. Eu consegui notar. Depois eu mostro pra vocês. Acabei passando aqui. Agora a gente vai fazer condução e finalização. Bora lá. Só passar e bater. Ah, não. Ué, passou? Você quer ir por baixo? Por cima agora. Muito forte. Agora por baixo. Aí, ó. Fora que não tá... Tem um tempinho, né? Ai. Eu acho que cavadinho tá rolando. Vou chutar normal. Quando tiver assim. Não, um pouquinho mais forte. Nossa senhora. Dá pra ver que ele chuta bem, né? Só que não. Aí. Quando assim é tranquilo. Mandou mais um baixo aqui pra gente. Fechou. Nota A nesse aqui. Não precisa nem repetir. Então vamos ver o resultado do primeiro treino. Ganhamos aqui três níveis. É isso? Ganhamos nove pontos de habilidade. E espaços ali de melhorias. E se liga. Ficou nota A pra esses três treinos. Não precisamos mais repetir eles. Graças a Deus. Porque é meio chatinho esse início que tem que ficar treinando. E bom. Vamos usar aqui o que a gente tem, né? Nove pontinhos. A gente é um jogador de ponta, né? A gente precisa de velocidade. Deixa eu ver aqui no ritmo. Tem aceleração que ganha dois pontos e velocidade no pique. Chega mais rápido a sua velocidade máxima. Aumenta a sua velocidade máxima. Primeiro vamos chegar mais rápido na sua velocidade máxima. Beleza. Graçamos aqui dois pontinhos. Já vou botar mais um de aceleração. Pra ficar bem rápido lá pela ponta, mano. A gente tem cinco pontinhos ainda. Eu posso usar mais isso aqui, ó. Pra ganhar mais um pouquinho ainda de aceleração. Beleza. Agora eu vou botar um pouquinho de condução também. E aqui em condução a gente tem três caminhos. Se liga. Condução normal. Controle de bola. E tem agilidade. Melhora a agilidade para mudar de direção. Então primeiro eu vou botar aqui condução. A condução determina o quão perto fica a bola dos seus pés. Estilo Messi, né, Manu? Carrega com a bola bem pertinho do pé. Isso aqui é excelente. Quem dera, né? Chegar perto do Messi. Então a gente tem mais dois pontos. Vou botar um em agilidade também. E agora vamos botar aqui um em finalização. Tá? E gastando nossos primeiros pontos. A gente abriu um espaço pra melhorias, né? Temos três aqui, ó. Perseguição. O defensor se recupera mais rápido na jogada quando há mudanças de posse de bola. Oportunista. E pressão do time. Mostra a habilidade de colegas do time ao fazer pressão. Vou botar aqui oportunista. Melhora a finalização dentro da área. Então a gente vai usar o primeiro espaço. E tem aqui a parada de personalidade, né? Ó. Só diligente a gente tem pouco ali, né? A gente tem fôlego e frieza. Que a gente ganhou um bustzinho. Alma do time a gente tá com 36%. E Rebelde a gente tá com 48%. Nossa Senhora. Bom. Tinha esquecido de mostrar isso aqui pra vocês. A apresentação do novo jogador aí, né? Da nova promessa do futebol brasileiro que está na Inglaterra. E olha só, mano. O Lucas se diz entusiasmado para brilhar no clube da seleção. Show de bola. Vamos avançar um pouquinho. Será que a gente vai ter um jogo nesse episódio? Seria incrível. Ó. A gente ganhou o nosso salário, tá? A gente ganhou o nosso salário. 3.426. É o que a gente tem dinheiro. Ainda não dá pra investir em nada, tá? E compras? Ó. Dá pra comprar aqui, ó. Compre uma cama elástica. Ganharia pontos de alma do time. Impulsão. Interessante, né? Ou eu posso guardar um pouquinho mais e comprar outras paradas aqui. Acho que vou dar uma guardada nesse dinheiro, mano. O que vocês acham, hein? Quem tá jogando já deve comprar essa cama elástica? A gente vai ter um jogo agora, um amistoso, né? Pelo campeonato aí de pré-temporada. Vamos enfrentar o Chaves. E vamos ver como é que vai ser, né? Torcendo pra gente conseguir estrear. Seria lindo. Lembrando que o torneio de pré-temporada é esse grupão aí, né? Cheio de jogo aí. Muita coisa pela frente. Vamos enfrentar o Chaves, então. Vamos ver se a gente vai ser titular. A gente não foi titular, mas a gente vai entrar a partir do 63 aí do segundo tempo. Obviamente, 63, né? No ataque. Eu pensei que ia entrar na ponta, mas o Peterson lá, ó, continua no time. Então, vamos lá. Estreia do Lucas. Do Swain City Profissional. Tá entrando o homem, rapaziada. Tá entrando o homem. Deixa eu ver o que a gente vai botar aqui, mano. Vou botar esse aqui, ó. Eu só tô controlando o meu jogador. Esqueci disso, mano. Esqueci que eu só tô controlando o meu jogador. Tava tentando mexer que não tava rolando nada. E olha onde eu tô, todo errado lá no mapinha. Eles vão fazer... Ih, tomamos. É que culpa eu tenho, né? Acabei de entrar, mas eu trouxe um azar gigantesco. Essa é a verdade. Trouxe um azar gigantesco pro time. Vamos lá. Agora vai. Agora, agora. Pode devolver. Boa bola, boa bola. Vou pra área, vou pra área. Faz o cruzamento e eu chegando, fechando ali, cara. Opa, o que foi isso? Eu tenho que tirar a nota 6,5 pelo menos pra conseguir aí o meu objetivo da partida. Essa é a parada. Só que, mano, eu sou ponta, né? Os caras me botaram no ataque. Centro avante. Tudo bem. Vou fazer o que o técnico pede, mas é frustrante já no primeiro jogo não jogar na posição de origem. Vou pedir a bola. Ih, botou eu de ponta direita agora, rapaziada. Se liga, na instrução. Boa bola. Ih, muito forte. Ih, olha. Matida pegou o meu goleiro. Boa, meu goleiro. Vamos aparecer aqui na ponta. Bora pra cima. Traz pro dentro. Boa jogada. Boa jogada é isso. Já abri lá, ó. Boa bola. Passa a latera. Passa, 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 passa. Passa a latera. Aí, ó. Bolão. Se manda o Suense. Faz o cruzamento. Demorou muito. Demorou muito. Pode vir em mim, hein. Pode vir. Eu treinei cruzamento, pô. Ai, não deu. Já pedi a bola aqui na frente. Vamos tentar tancar aqui o cara. Deu bom. Deu bom. Lindo passe. Maravilhoso, né? Vamos ver o que o time vai aprontar. Isso. Vamos pra cima, Suense. Vamos pra cima. Olha lá, mano. O cara demorou pra passar. Eu tava abertão lá. Olha o contra-ataque. Vamos ver que eles vão aprontar. Vai carregando. Tocou atrás. Ah, tocou mal. Deu bom. Nossa senhora. Tava impedido, mano. Não é possível. Bora, de novo o contra-ataque. Pode passar do teu lado, cara. Solta a bola. Demorou. Olha o bolão. Ah, tô impedido, mano. Tô impedido, velho. Eu tentei dar uma voltadinha, mas realmente ficou muito impedido. Cochilando nada, ô Caribeiro. Segura a onda aí. Tentar fazer a pressãozinha aqui. Melhora o seu tempo de bola. Bora, time. Vamos fechar aí, pô. Lá vem os caras. Tocando a bola. Boa. Ficou com eles de novo. Vai, vai, vai. Vai, sete. Fecha aí. Deixou passar no meio a batida pra fora. Tô aberto aqui. Vamos ver. Uma pedaladinha pra dentro. Já fiz o passe aqui. Boa. Não, meu jogador. Salvei. Ah, não. Toca pro meio ali de primeira, mano. Toca atrás. Tinha um cara livre chegando no meio. Tentar ajudar na marcação. Fecha aí, 26. Olha o 26 ficou pra trás, mano. Vai, meu 26. Boa. Fala dele agora. Já tô pedindo lá na frente. Tocou errado, né? Brigão. Valeu. O juiz acabou. Eu ia puxar pela ponta, mas tudo bem. Tava sozinho praticamente. Não foi a estreia dos sonhos, né, rapaziada? Mas tem muita coisa ainda pra rolar, né? Muita calma, como diz o Caio Ribeiro aí. E, cara, a gente conseguiu perder pra esse time que eu não faço ideia. Da onde que é, tá? E, rapaz, a gente ganhou também ali. Ganhou ou não, né? A gente perdeu ali moral com o treinador, o que é ruim. Ganhamos mais alguns pontinhos ou não? Deixa eu ver aqui. Temos zero. Estamos zerados. Gol de Issa. Confirma a derrota do Suense. Triste, triste. Um dia triste pra família. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu achei que demorou muito. A gente entrou no final do jogo, então eu vou botar três minutos aqui. Tá? Principalmente nesse início aí que a gente precisa jogar bastante jogo de pré-temporada. Então vamos dar uma avançadinha aqui e vamos fazer isso. Ó, já tem outro jogo, inclusive. Deixa eu ver se tem sessão de treino. Vamos fazer o mesmo treino que a gente tem feito. Em cada episódio eu vou fazer aí três treinos novos e a gente vai repetindo ele no episódio. Aí, por exemplo, no próximo episódio a gente faz três novos treinos. Repete ele. Assim vai até a gente completar o máximo possível de treinos. E vamos jogar agora a partida contra o Arouca. Ó, a gente vai entrar no lugar de novo no ataque. O treinador só bota a gente no ataque. O Peterson não sai da equipe, tá? E, novamente, vamos entrar num jogo que tá empatado contra o Arouca. Agora é ver qual é o posicionamento... Estádio bonito, mano. Solzinho, mó bonitão. Ó lá vem os caras. Vai fazer o cruzamento. Tira ali o Nalton. Esse cantinho, a gente tá aqui ajudando... Na área. Olha o cruzamento. Tira daí. Quase tomamos. O Allen tirou pra fora agora. Mais um escanteio. Tira daí. Boa. Tem um jogador junto com a gente. Boa, já toquei pra ele. É ele, é o Peterson. Vou passar aqui, ó. Demorou, demorou, demorou. Eu já tinha passado, velho. Ele quis dar um driblinho a mais. Perdeu o tempo do passe. Nossa, que raiva, mano. Eu ia ficar na cara do gol, pô. Vai chegar o zagueirão cobrindo bem. Bem demais. Posicionamento lindo do zagueiro. Agora eu não tô sozinho, né. Mas já eu passo, já vou... Boa bola. Se manda. Se quiser, pode descer pelo lado. Vamos que a gente tem treinado o cruzamento, mas não vai dar pra cruzar, não. Fazer, opa, boa bola. Hum, pegou o goleiro. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bola pra gente de novo. Girou e tocou bem. Eu vou passar pelo meio, se liga. Desce para o ataque. Demorou, mas tocou bem. Protege, devolve. Stevens, o que ele vai fazer? Pode chutar, segura, tocou. Vai chutar o outro jogador. Demorou. Cruzamento, tiro daí. Já toquei aqui de primeira, já apareci na frente. Botou. Pra correr. Se manda ele. Adiantei demais agora. Agora adiantei demais. Tem ninguém pra eu passar aqui, ó. Demorou pra passar, né, filho? Esperando o lateral passar. Boa bola, boa bola. Devolveu. Ai, mano. Passa ali pra botar a gente na cara do gol. Olha, tá com espaço pra bater. Pegou o goleiro. Fischer. Descantei pros caras. Vem jogadinha curta. Tem um espaço, olha o cruzamento. Já toquei aqui. Bora. Obafemi. Tocou bem. Tentou o lançamento. Vamos tentar ganhar na força aqui. Não deu. Lá vem ele de novo. Cruzamento. Nauton de novo. Manda pra fora. Descantei pros caras. Vai, meu goleiro. Boa. Pô, pedi a bola. Demorou, hein. Ganhamos bem do primeiro. Na velocidade. Que arrancada do Lucas. Se manda. Não tem ninguém. Vamos levando. Escanteio. Ganhamos escanteio. Não foi escanteio? Ah, não, mano. Que isso, cara. Foi muito escanteio, gente. Vai acabar o jogo. A gente não conseguiu marcar. O nosso time tá muito preso atrás dos jogos, cara. Ataca pouco. Quando eu tô puxando no ataque, tenho poucas opções pra jogar comigo. Eu tô meio isolado, né. Lá vem eles de novo. Vai acabar. Ia botar na frente. Mais um jogo ruim do time. Um time sem muita inspiração. Pouquíssima criação, né. Pouquíssima criação. E tá difícil pra gente. Fischer seguro empate. Ainda teve essa, né. Realmente. O Fischer jogando muita bola e salvando a gente de uma derrota. Bom, é torneio de pré-temporada de tá preocupante. Porque geralmente o torneio de pré-temporada é mais tranquilo. Porque tem times mais fracos. Ou do mesmo nível, né. Quando a gente chegar na temporada regular mesmo. Com os campeonatos valendo jogos sérios. Vai ser muito mais complicado, eu acho. Vamos fazer o seguinte. A gente vai terminar esse episódio aqui. O próximo episódio, a gente tenta focar e terminar o torneio de pré-temporada, tá. São vários jogos, Liga. São vários jogos. Não, já começa a Liga logo em seguida também, né. Tem essa. Semana que vem já tem Liga, então. Ué, é o último jogo aqui? Fase de grupo, torneio. Eu não tô ligado, porque é um grupão gigantesco. Deixa eu ver isso aqui, mano. A gente tá em sétimo, né. Basicamente a gente tem mais uma partida. Então depois passam os quatro melhores, é isso? A gente só tem mais uma partida. Então no próximo episódio a gente começa a temporada regular. Com os campeonatos mesmo. E vamos ver se a gente melhora. Eu não digo nem a gente. Não digo nem o Lucas aqui, né. Tô falando o próprio time. O próprio time precisa ter mais inspiração e mais criação ali. Porque são poucas oportunidades. Eu tenho jogado no ataque, mesmo sendo ponta, né. Sendo centroavante ali. E a gente vê que ele tá isoladaço. Mas muita coisa pra gente desbravar ainda. Espero que vocês encarem essa jornada comigo. O Rumo e o Slato não acabou, tá, gente. Não acabou. Fiquem tranquilos. A gente vai acabar lá. E vamos continuar aqui de boas. Tamo junto. E até o próximo vídeo.